Olá pessoal, estamos começando mais um resenha matemática, resenha número 4. Na aula de hoje a gente vai abordar noções básicas de estatística e na próxima análise de gráficos e tabelas. Vou apresentar para vocês os professores de hoje. Hoje temos com a gente a idílica professora Mari, o excelso Thales e o portentoso Trindade. Deixo a aula com vocês. Abraço. Alô. Grandes adjetivos, hein? Grandes adjetivos, perfeito. E aí Thales, tudo bem? Oi Mari, tudo certo? É. Tranquilo. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez nesse resenha matemática de número 4, né? A gente vai abordar aí os temas de estatística, na verdade, as noções básicas de estatística, né? Porque não dá para a gente generalizar a estatística em 20 minutos, não tem como, né? É um tema muito grande, né? E só aproveitando, mesmo dentro da estatística que a gente está falando, vamos focar no assunto específico da estatística, né? Que é o quê? Trabalho com médias, modas e medianas. Vamos deixar um pouco as medidas de dispersões para o nosso próximo encontro. Exatamente. A ideia, na verdade, é a gente focar na o que nós chamamos de medida resumo, de um modo mais tranquilo, né Mari? O que você acha aí desses temas, Mari? Eu acho bem legal. E eu acho que o nome é muito indicativo do que ela representa, né? Medida resumo, né? Resume dados, certo? Esse é o objetivo. Posso falar como que eu gosto de pensar? Claro. Eu fico esperando esse momento ansiosamente. Faz duas semanas, inclusive. Eu queria propor aí um pensamento para a gente, que é um pouco exótico, talvez. Eu vou fazer uma pergunta que talvez não faça sentido, mas eu prometo que no final vai fazer. A gente gosta de passar a indílica, professora Mari. Aceitando o que vier. Que gozo, né? Tomara que dê tudo certo. Eu queria que vocês me falassem pessoas famosas que têm um filho só, um filho único. Conseguem pensar aí em alguns nomes? Interessante. Xuxa, obviamente. Xuxa, tem a Sasha. Rob. É verdade, pode ser. Beleza. Rob, tem, exato. Pode ser. O Jonas. Jonas, também. Jonas. Jonas, tem mais de um. Jonas, tem mais de um. Então, eu sei. Eu estou conhecendo muito. Rob. E aí? Quem mais? A Sandy. Posso pôr no mesmo patamar? Será? A Sandy e o Rob? Você? A Sandy, o Sandy Júnior. É, eu acho que o Rob é um pouco mais famoso, mas tudo bem. Sim, tem uma música bonita, né? Mas, então, até agora a gente tem Xuxa, Rob, Sandy. Só mais um. Tata Werneck, pode ser? Tata Werneck. Pode ser, vai. Interessante. Interessante. Eu vou conseguir pensar em quatro pessoas que têm um filho só. Vou pensar em outro famoso com filho. O Catra. Eita! Mas eu já perdi a conta de quantos filhos ele tem. Eu não tenho essa noção, assim. Segundo a minha última pesquisa, o Catra tem 36 filhos. Que ele saiba, né? O mais importante é que ele parou de fazer filho, né? Não tem como ele fazer mais filhos agora, né? Enfim, não. É só para saber. Ele tem filhos que ele não sabia ainda. Sim. Isso, pode ser. Que surja, né? De repente. Claro, claro. A gente tem, então, 36 filhos. Então, eu posso criar um conjunto aí com esses números, né? Um conjunto de filhos... Quantidade de filhos de pessoas famosas. Então, eu tenho quatro pessoas com um filho só e o Catra com 36 filhos. A primeira medida, resumo, que a gente conhece, e aí acho que todo mundo conhece desde sempre, desde os tempos da escola, até para fazer a média, né? Do boletim, é a média, certo? Média simples, média aritmética simples. Posso tirar a média dos números desse conjunto, né? Pode ser. Eu vou somar todo mundo e dividir pela quantidade que eu somei. Nada me impede de fazer isso, certo? Sim. E aí, eu vou descobrir, em média, quantos filhos cada famoso tem. Na hora que eu faço essa conta, vamos lá, é 36 com 1, 1, 1, 1, certo? Vai dar 40. 40. 40. 25. 8. E aí, eu pergunto para vocês. Vocês acham que esse número é um número representativo do conjunto? Tipo, ele resume bem o que está ali no conjunto? Se você for pensar assim, ah, os famosos têm, em média, oito filhos. Isso faz sentido? Não, não faz sentido. Então, aí, a gente vê um exemplo de onde a média pode ser calculada. Não tem nada de errado com isso, mas ela não é um bom representador do conjunto. E aí, a gente pode pensar em outras medidas, então, né? A partir desse momento, então, a gente vê a necessidade de criar outras medidas. Por exemplo, eu posso colocar essas coisas em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, e pegar o termo central, o termo que divide esse conjunto exatamente no meio. Só aquela observação, né, Mari? Que colocar em ordem crescente ou decrescente é fazer aquela famosa organização de dados, né? Exatamente. Que a gente chama de rol, né? O rol de dados. Isso é importante. Faladas muito difíceis, gente. Não. Rol. Isso aí. Então, colocando aí as coisas ordenadas, a gente vê que o termo central, né? É o terceiro termo. Deixa dois de um lado, dois do outro. Vai ser um. Um representa melhor esse conjunto do que oito, né? Eu acho que representa, né? Nesse caso, não. Relativizando, sim, né? Porque... Então, a gente vê que as medidas resumo são medidas que resumem os conjuntos e tem algumas que são melhores aplicadas. Não sei se é esse o termo exato, mas, enfim, que a gente consegue ver uma maior... Um resumo mais bem feito, vamos pensar assim, né? Que seja mais aplicável a cada situação, certo? Sim. E aí, falta a gente falar só da moda, que nesse caso também seria uma boa representatividade do conjunto. Moda, se for pensar até nos termos que a gente usa, assim, no dia a dia, né? Uma pessoa que tá na moda, uma roupa da moda, o que que é? A gente, nós três, a gente tá super na moda. Todo mundo de preto. Preto não sai de moda nunca, certo? Você sai na rua, vê um monte de pessoas de preto. Preto é uma cor da moda, ou seja, uma coisa que se destaca, né? Certo? E aí... Diga. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, a moda aí seria o número um, né? Ele aparece quatro vezes, ele realmente se destaca, então seria um bom número que representa o conjunto. Certo? Perfeito. Justíssimo. Bom, vou compartilhar a telinha aqui com vocês, a gente já vai adentrar a primeira questão aí, né, Thales? Já que a nossa digníssima Mari, como que é mesmo um adjetivo que o nosso querido Charita... Hã? Edílica. Isso. Só tem que tomar cuidado, né? Porque se trocar a letra, a gente pode até se confundir em relação à quantidade de vinho que ela toma durante a semana, aquela coisa toda, mas, enfim, tudo bem. Vou compartilhar com vocês. Ótimo, aliás. Oi? São dois adjetivos ótimos. Os dois. Perfeito. Apesar de que... Enfim. Olha lá, bom. A gente vai percebendo que em várias questões, quando eles envolvem esse assunto de moda média e mediana, que a Mari ilustrou para a gente agora, várias dessas questões acabam vindo para a gente na forma de... ou de grafos ou de tabela. Isso acontece muito na prova do Enem, se você pegar qualquer prova do Enem, você vai ver isso. Mas a gente sabe muito bem que esse tipo de coisa acontece em qualquer prova, né? Eles podem cobrar isso em, literalmente, qualquer prova. Inclusive, a gente vai dar alguns exemplos de algumas provas que cobraram esses assuntos nesse vídeo. Exato, né? Tipo, não é... é um tema que é muito abrangente no Enem, só que ele aparece em outras provas e o foco, basicamente, é a gente tentar discutir de maneira bem generalista nesse sentido, né? Logicamente, focando no conceito de média, mediana e moda, né? Como que aparecem essas questões aí no vestibular. Bom, vou dar uma pequena lida aí, né? E aí, enquanto vocês vão pensando na questão também, eu vou tentando escrever algumas coisas aqui daqui a pouco, beleza? Vamos lá. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos, produzindo mais do que é necessário para alimentar sua população. Entretanto, grande parte da produção é desperdiçada. O gráfico mostra o percentual do desperdício de frutas nas feiras do Estado de São Paulo. Então, aqui a gente tem um gráfico, né? Aí eu gostaria que a Mari colocasse um ponto bastante importante, né? O que é importante a gente tentar identificar nesse gráfico, né? As coisas que são fundamentais para esse gráfico, né, Mari? É, eu acho que a primeira coisa que, as duas primeiras, pelo menos, que a gente sempre tem que ver num gráfico ou numa tabela, né, nos dois, é título, que nesse caso não tem um título, mas ele está indicando aqui, o gráfico se refere na frase anterior, e os eixos, quais são as informações que estão nos eixos? Sim, sim. E aí, no eixo... Bom, beleza, fala aí. É, no eixo Y ele está indicando a porcentagem, né? E no eixo X ele está indicando as frutas, basicamente, né? É isso que ele está colocando aqui, né? O desperdício de cada uma das frutas, no caso, né? Dentro de cada parte, a gente colocou o nome de uma fruta, então é isso aí. É. Considerando os dados do gráfico, a média aritmética, a moda e a mediana são respectivamente. Bom, essa questão aqui, ela vai colocar exatamente aí uma coisa fundamental, que é o lance do que a Mari tinha já explanado para vocês, né? O que é médio, o que é mediano, o que é a moda e etc. E aí, Thales? Vamos lá. A gente pode começar primeiro a fazer... A gente pega uma questão dessas e fala assim, meu, mas por onde é que eu começo? E são várias informações. E vamos combinar? Calcular a média costuma ser mais trabalhoso. Concordo. Porque, poxa, você vai ter que somar vários termos e depois dividir pela qualidade de termos. Quando enxergar coisas como moda e mediana, talvez seja um pouco mais rápido. Então, vamos começar por aí. Vamos olhar, por exemplo, o que é moda. Qual é a moda dos valores? Ou seja, quais valores aparecem em quais frequências, né? Sim. A gente pode ver o que é a entidade. Eu vou pedir para você ler aí para a gente. Só para conferir. Tem dois valores que estão aí no 40%. E eles são, se eu estou tirando direito, banana e morango, é isso? Exato. Banana e morango estão em 40%, exatamente. Ótimo. Aí tem só um na linha do 30%. Tem só um na linha do 26%, é isso? 26%, isso. Só um... Tem dois na linha do 25%. Que é o abacaxi e... É o abacaxi e a manga, né? É o abacaxi e manga. Aí tem só um depois com 22% e só um com 21%. Exato. Então, de maneira quase que imediata, a gente já sabe o seguinte, ó. Todos eles aparecem... Todos os números aparecem uma única vez. A exceção do 40% e do 25%. Sim. O 40% e o 25% aparecem duas vezes. Confere? Exato. Poxa, se eles são os que aparecem mais vezes, são eles que representam a nossa moda. Então, está aqui o caso daqueles em que a moda aparece com mais de um elemento. Então, a gente chama isso aí de espaço bimodal. Sim. Bem, então eu já sei que a moda é 25% e 40%. Isso já nos permite eliminar duas alternativas aí. Confere? Perfeito. E, inclusive, vale destacar, né, sempre, que as alternativas, elas fazem parte da questão também, né? E isso, de certa forma, vai encaminhar um pouco a sua vida de alguma maneira, né? No caso aqui, a moda vai ser 25% e 40%. É isso, né, Thales? É. Então, eu já vou escrever aqui, ó, direto, né? A moda MO, 25% e 40%, beleza? Minha letrinha aí não é tão aquela digníssima letra, mas acho que dá para entender aí, né? É. É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Então, não tem muito certo. Bom, então, a pergunta em relação à moda, o que ele já perguntou em relação à moda, nós já calculamos, né? Isso aqui é tranquilo. Bom, o próximo passo, Mari, o que você acha aí, né? O próximo passo, de certa forma, que não envolve conta, mas envolve a gente listar esses dados todos, é a mediana, né? Exatamente. Então, seria interessante a gente, na verdade, nesse momento, tentar organizar esses dados em rol, né? Colocar em ordem crescente ou decrescente para a gente obter aí a famosa mediana. Mediana, que... Posso? Calma aí, Silvio. Calma aí que a gente está sendo atacada por gatos. Eu o quê? Está sendo atacada por gatos. Está tudo certo aí? Está tudo certo. Está atrapalhando muito? Não, a participação dos gatos, elas são fundamentais, assim. São importantes para a gente. Eles gostam de participar, também. O que eu acho importante aí falar sobre a organização dos dados num rol? A gente... Nesse caso, não, mas existem exercícios em que a gente tem uma grande quantidade de dados, né? E que, então, colocar todos na ordem crescente, organizar todos os dados, nem sempre é super necessário. Porque, como a mediana é o termo central, basta a gente organizar esses dados até chegar no termo central, né? O que vem depois, tanto faz. Então, aí, no caso, a gente tem, se eu contei certo, a gente tem oito dados, oito informações. É isso. Isso. E aí, tem um detalhe, um que é um pouco mais chatinho, né? Para descobrir quem é essa mediana. Como a gente tem um número par de termos, a gente não consegue... Não tem um termo que divide isso exatamente no meio, né? Como era o exemplo do começo, que tinham cinco termos, então, o terceiro é o central. Então, aí, a gente vai ter que pegar o quarto e o quinto termo, né? São eles dois juntos que dividem exatamente no meio. Exato. Então, vamos lá fazer juntos isso aqui? Senão, a gente se perde, né? Para listar esses conjuntinhos aqui. Então, a gente vai listar o quarto e o quinto termo, é isso, né? Exato. Na verdade, é a média aritmética entre o quarto e o quinto. Exato. Isso. Então, eu vou listar até o quarto e o quinto termo, né? Começando pelo 21, que aparece apenas uma única vez, né? Ó, 21. Aí, aparece o 22. O 22, já tem também apenas uma única vez. Aí, depois, tem o 225. O 225, que, inclusive, é o que faz parte da moda, né? É. Depois, o 226 e assim sucessivamente. É isso ou não? É. Sim. Então, tu faz, né? Até o último termo, que vai ser o 40. Vou colocar aqui só para deixar bonitinho e organizado, né? Beleza? Bom, para a gente, só importa quem, basicamente? O quarto e o quinto termo, né? Isso. Tudo bem? Se só importa o quarto e o quinto termo, na verdade, a gente vai fazer a média aritmética entre esses dois termos, né? Então, vamos escrever aqui o MD. MD vai ser igual a 25 mais 26. Divididinho por 2. Divididinho, aí sim, hein? Aí, obviamente, né? A gente não precisa de uma calculadora para fazer essa conta, né? Importante aí, né? Não precisa não. 51 sobre 2, né? Acho que não, né, Thales? Mas eu posso levar a calculadora para a prova? Então, infelizmente, a gente não chegou nesse... Nessa... Numa modernidade toda, né? Só não pode ser pego. Você não pode ser pego, é óbvio. Mas aí a gente não pode incentivar esse tipo de ato, né? Então, não leve para não correr esse risco, obviamente. Totalmente. 51 sobre 2 aí vai dar 25,5, né, Mari? Tá certo? Você que é muito boa em conta. Tá certo. Isso, né? Também. Perfeito. 25,5 aí. Beleza. Então, a gente já tem aqui a moda e a mediana, né? Se a gente olhar para as alternativas, já dá para eliminar completamente todas as outras, né? Ou não? Dá, né? Não, acho que ainda fica duas alternativas. Ainda fica duas, né? Ok. Agora vem o passo mais legal de todos. Que é a média. Que não necessariamente é o mais divertido. Que é o que a gente chama de média. Ah, é? Bom, eu concordo com o que a Mari falou no comecinho desse nosso encontro. Que, vamos combinar? Tá aí um assunto que todo aluno é muito bom. Bom, eu não conheço nenhum aluno que não seja bom de fazer cálculos de média. Entendeu? Porque, bom, a vida escolar inteira é isso, né? Tipo, quanto é que eu preciso tirar nessa prova para não estudar mais o resto do ano inteiro? Não. É. A pessoa joga com o regulamento debaixo do braço. A gente sabe como é que funciona. A vida escolar se resume dessa forma, né? É buscar a nota para não ter que estudar o resto do ano. Trinidad, você já fez isso? De ver quanto você tem que tirar para não fazer mais nada depois? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Principalmente naquelas matérias em que a gente tinha três provas. A gente estuda para as duas primeiras. A terceira é bônus, né? Vamos lá. Bônus é ótimo. A terceira é bônus. Não, não tem como, né? Enfim. Deixa eu ser a pessoa que fala sério aqui, pode ser? Oh, por favor. Oh, até perdi aí vocês falando essas palhaças. O que eu acho? Calcular a média a gente deixou para o fim porque é exatamente o que você tem que fazer uma quantidade maior de contas. Mas se você for pensar que talvez isso não dê tempo, e pode não dar tempo, eu acho que é sempre importante pensar no chute. Isso é uma estratégia de prova, sim. E chute é super válido, né? A gente não pode tirar a importância disso. Então, nesse caso, você fica em dúvida entre a alternativa A e D. Então, se você for chutar, claro que você não vai chutar numa alternativa que não seja nem a A nem a D. E aí você passa de 20% chance de acertar para 50%, né? Então, a dica de ouro aí eu acho que é não chute no gabarito, em nenhuma prova. Nunca. Toda questão tem pelo menos uma alternativa que você consegue tirar completamente. Sim, concordo. E acho que, indo além do que você falou agora, a gente já sabe que a média então ou vai ser 28,625 ou vai ser 20,5. São os valores que sobraram. Porque ou é A ou é a D, então a média ou é 28,625 ou é 20,5. Sim. Olhando para os valores, a gente sabe onde vai estar a média. Porque, vamos lá, se os valores são 21, 22, 25, 25, 26, a média não vai ser 20. Não. Não tem como, né? É, a gente consegue perceber de forma imediata que, bom, a média vai ser o quê? A média tem que ser alguma coisa maior que 21, com certeza. Sim. Agora a gente só vai corroborar isso, mas a gente já sabe qual é a resposta correta sem nem ter que fazer as contas aqui. Perfeitamente. Mas vamos fazer essas contas, né? Deixa... Vamos fazer. Vamos lá. A gente gosta de fazer conta, nem tanto, mas gosta um pouco. Bom, uma coisa interessante aí, né, é que eu, obviamente, posso escrever todos os dados e somar todos eles, mas eu posso tentar fazer de tal forma que isso seja um pouco mais rápido, né? Eu vou escrever o 21 aqui, obviamente, o 21 mais o 22, mais... Aí, ao invés de escrever o 25 duas vezes, eu posso escrever duas vezes 25, né? Que, enfim... É a mesma ideia, né? Tudo bem? Mais 26. 26 também aparece apenas uma única vez. O 30 aparece uma vez, né? Isso. E aí, o 40 aparece em duas vezes, né? Perfeito. Bom, se o 40 aparece em duas vezes, novamente, a gente não precisa escrever o 40 duas vezes. A gente pode fazer duas vezes 40 aqui, né, Thales? Ah, até prefiro. Vou utilizar bonitinho para ficar bastante sério isso, né? Porque a Mari gosta de seriedade. Então, vou até usar uma reta muito mais bonita agora. Olha só. Muito mais legal, assim, ó. Pronto. Fazer um... A rigor, segmento de reta, né? Segmento de reta, isso. A rigor... É o preciosismo. Isso. Para ficar muito claro, tudo muito bem estabelecido e etc. Aqui vai dividir por quanto mesmo, hein, Mari? Por oito, né? Que é o total que a gente está somando. Oito. Excelente. Excelente. E aí, obviamente, como a gente já sabe a resposta disso, né? Não, mas vamos lá, rapidão, ó. 21 com 22 vai dar 43, mais 50, mais 26, sobe 1, vai 229. Nossa, muito rápido, muito rápido. Você entendeu como é que a gente faz na sala de aula? Você já sabe a resposta. 200. Você fala assim, não, não sei o que, sobe 1, 229. Isso. Acabou. Rápido, pá. E aí, isso aqui vai dar 28,62. Menos. Muito rápido. Nossa, essa esperagem, hein, tem que fazer na hora da prova. Fazer divisão à chave com vírgula, ó. Meu Deus. A chave, muito sacanagem isso, Mari. Sacanagem. É, a real é, as contas, assim, geralmente dessas provas, elas são trabalhosas. Mas, de uma forma ou de outra, né, como as alternativas, elas fazem parte da questão, dá para a gente tentar encaminhar a resposta sem ficar sofrendo tanto com as contas, né? Desde que você tenha conseguido fazer o item A, o item B. E aí, olhando para a lista de dados, tem uma noção de que essa média não pode ser menor que 21, né? Acho que isso é um dado bastante importante aí. Posso contar o caso? Claro que você pode. Teve uma vez, numa escola que eu trabalhei, que eu coloquei essa questão para os alunos resolveram. Só que tinha que ser uma prova de acertativa. Então, bom, apaguei as alternativas e aí fiz quatro perguntas, né? Item A, qual é a média? Item B, moda. Item C, mediano. E é para responder isso tudo aí, que a gente já discutiu. Mas eu vou querer entender, só para ver a criatividade da galera mesmo, uma questão que era assim. Se você fosse líder de uma ONG e tivesse que reduzir o desperdício de uma dessas frutas a zero. Eu não quero mais que tenha nenhum desperdício de uma das frutas. Que fruta você escolheria? Trindade, que fruta você escolheria? Para não desperdiçar, para não ter, é isso mesmo? É, tem três opções. Você tem que escolher uma para diminuir a zero o desperdício. Qual você escolheria? Ah, cara, com certeza banana. É mesmo? Com certeza. Bom, primeiro porque eu gosto mais, né? Então, enfim. É um critério, um critério, um uso pessoal. Eu gosto mais, entendeu? É o que eu gosto mais e você não pode ter desperdício de jeito nenhum. E você, Mari? O que você escolheria? Só, eu não estou conseguindo ler direito, porque eu estou meio cega, a banana é o que tem desperdício de 40%, é isso? Isso, exatamente. Tá. É o que tem desperdício maior, eu acho que é o mais difícil de zerar o desperdício, né? O mais fácil é o que está mais baixo, imagino eu. Então, louco, porque a resposta dos alunos, a maior parte deles acabou falando que era banana e morango, porque são os dois que estão no 40%. Sim. Eu tive alunos que responderam assim, exatamente com o seu raciocínio de agora, escolheram uma menor, que é uma mão, né? É, mamão, 21%, sim. Escolha mamão, porque se é para diminuir para zero, é muito mais fácil baixar o que está do 21% para zero do que o que está no 40% para zero. Sim. Eu achei, pô, interessante. Tem uma aluna que falou assim, ah, eu escolhi a banana ou morango, mas preferencialmente banana, porque o morango é sazonal e a banana é o ano inteiro, então, bom, se é para diminuir a fluta. Nossa, a pessoa já entra na geografia, na produção da banana. Nossa, achei espetacular, espetacular. Sensacional, sensacional. Interessante. Você não adora se tiver mais questão assim no colégio, né? Sim, mas obviamente que, por exemplo, eu fui pelo critério do que eu gosto mais, né? Claro, mas... Qualquer critério é critério, a pergunta é livre, né? É, então. É aí que está essa questão. É interessante, né? Desenvolver uma coisa um pouco mais crítica, né? Não fazer a questão só para achar o X, né? Acho que isso acaba sendo muito pouco. A gente está um pouco além. Não, queria só compartilhar isso, bom, enfim. Muito bom. Muito bom. Então, acho que a gente pode agora partir para a questão da Unifest. O que a gente vai fazer agora? O que você acha, hein, Tati? A gente pode deixar agora para um próximo vídeo, né? Discutir a questão da Unifest num próximo vídeo? Você acha? Interessante, hein? Não, acho que a gente vai deixar para o Unifest agora. Vamos deixar para um próximo vídeo, vai? A gente destrincha melhor depois, né? Isso aí. Pessoal, então fica aí, né? Você vai acompanhar na próxima semana aí a nossa próxima resolução, o nosso próximo vídeo. É bastante importante que você acompanhe o canal aí, com a ilustríssima presença hoje aí da Mari, a ilustríssima presença do irradiante Tales, né? Com essa voz maravilhosa. Enfim, eu estou aqui. Eu que agradeço. Por favor, faça elogio a mim também, sabe? Eu tenho idade. O que está aí. Obrigado. É isso. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Beijos. Beijos.